Olá, bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. Foi publicada na manhã desta sexta-feira, dia 11, a Lei 10.056 de 2020. Ela é resultado da conversão de uma medida provisória, a 969, que liberou nada menos que 10 bilhões de reais para o Fundo Nacional de Saúde para serem repassados para estados e municípios fazerem o atendimento à população em razão da pandemia de Covid-19. O relator dessa matéria na Câmara foi o deputado Irã Gonçalves, do PP de Roraima, que está aqui conosco para falar da importância da liberação desses recursos e a gente aproveitar e aprofundar um pouco mais, saber se vai ser necessário uma nova liberação de recursos, saber se eles estão sendo bem utilizados. Deputado, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer falar com o senhor novamente. Uma honra para mim, uma honra participar do Palavra Aberta, esse programa tão ilustrativo e que me honra. Realmente, nós tivemos a oportunidade de relatar essa matéria e você sabe que eu tenho um envolvimento muito grande com a saúde pública do país. Eu sou presidente da medicina, sou médico, ex-presidente da Comissão de Seguridade e, ao relatar essa matéria, nós garantimos, através dessa medida provisória, que você falou, ela foi editada em maio, no dia 20, de maio de 2020, e grande parte desse recurso já foi utilizado pelo governo federal, estados, municípios e distrito federal no combate ao coronavírus. O governo brasileiro, o presidente Jair Bolsonaro, teve esse movimento rápido de garantir esses recursos de uma maneira geral. De uma maneira geral. Como nós temos um sistema de saúde no nosso modelo de SUS, nós, por termos esse modelo já funcionando e garantirmos essa quantidade de recursos vultuosa, nós conseguimos, de alguma maneira, diminuir o sofrimento das pessoas. Felizmente, desculpa, pode falar. Não, eu gostaria, inclusive, que o senhor aproveitasse a oportunidade, deputado para desmistificar algumas coisas em relação aos repasses desse recurso, porque a gente viu muita fake news, muita mentira, dizendo que os estados e municípios poderiam estar inflando números da pandemia para receber mais recursos. Não é assim que a distribuição se dá, né, deputado? Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Nós, por exemplo, na questão da atenção básica, nós temos um teto de atenção básica em cada município e aí isso é levado em consideração e toda a capacidade orçamentária e financeira da média e alta complexidade, que é mais uma responsabilidade dos estados, ela é considerada e nós temos sistemas muito eficientes de acompanhamento. Haja visto que você viu alguns lugares, houve por conta de... E aí, veja bem, o mercado de respiradores no mundo, ele ficou completamente aquecido de uma hora para a outra. Nós já sabíamos desde janeiro que nós íamos ter uma pandemia aqui. E, infelizmente, nós não fomos ao mercado, nós somos dependentes. O mundo todo ficou dependente da China, pelo fato da China fabricar respiradores muito mais barato do que qualquer lugar do mundo. E nós ficamos todos dependentes desses insumos. Não só de respiradores, mas todos os insumos, EPIs, enfim, que são adquiridos naquele país asiático e nós começamos a procurar respiradores exatamente na época que a epidemia, a pandemia eclodiu também nos Estados Unidos e aí se fez uma grande concorrência global e que gerou certas distorções que geraram essas operações em alguns lugares do país, mas ainda bem que nós conseguimos, inclusive, fazer transformação de indústria nacional para fabricação de respiradores e eu acho que, apesar de todo o sofrimento das pessoas, nós tivemos muita gente que pereceu no meio do caminho, as pessoas, de um modo geral, e também muitas pessoas que estavam na linha de frente, equipes muito profissionais de saúde se perderam, mas isso foi, eu acho que, até mais por conta de uma doença que nós nascemos até agora, quando se fala assim em ciência e tal, a gente está aprendendo, aprendendo inclusive a tratar essa doença, porque você vê que diminuíram muito o número de mortes, por quê? Tem muitos lugares que ainda temos muita transmissão, mas o número de mortes caiu muito, você está acompanhando, você é bem informado, porque eu acredito, eu acredito e eu sou um médico ativo, eu acabei de, estava operando, agora e eu acredito que equipes muito profissionais de saúde, os médicos, eles começaram a aprender a tratar esse tipo de paciente que tem as formas mais graves da doença, porque felizmente apenas 10% tem formas que a gente pode chamar de um, como se fosse um resfriado e tudo, e 1 a 2% é que tem as formas que precisam de suporte ventilatório, as formas mais graves que a grande maioria também são pacientes que têm alguma comorbidade, os obesos, diabéticos, hipertensos, enfim. Mas eu acho que nós fizemos um grande trabalho e a comissão externa do coronavírus, que é a nossa casa de maneira presencial e também remota, que é exigida e coordenada pelo nosso querido colega deputado do Rio de Janeiro e relatada pela Carmen Zanotto, nós fizemos um trabalho muito importante de criar marcos legais adequados para o enfrentamento da pandemia. É verdade, tenho que parabenizar o senhor e os demais integrantes, a gente sempre aproveita a oportunidade para mencionar esse esforço de muita capacidade política e muita capacidade técnica também que os senhores da bancada da saúde demonstraram e praticamente nove em cada dez ações governamentais de enfrentamento à pandemia tiveram origem ou passaram por essa comissão. Para a gente concluir muito rapidamente, deputado Elian Gonçalves, eu gostaria de saber se o senhor acredita que vai ser necessário um novo aporte, a gente teve esse de 10 bilhões, teve o inicial que foi a outra medida provisória de 5 bilhões e 500 aproximadamente, mas vem por aí uma situação em que muita coisa que ficou represada, como cirurgias eletivas, como outros tratamentos, vão começar a gerar a busca das pessoas pelos serviços de saúde. O senhor acha que talvez seja necessário um novo aporte dessa magnitude, um pouco menor, para fazer frente a esse desafio que vem aí? Olhe, certamente que será. Nós já tivemos uma reunião, vocês que acompanham os nossos debates na Comissão Externa do Coronavírus, nós já tivemos um debate muito grande com as instituições médicas, com as entidades médicas, com grandes corporações, com o Ministério da Saúde, porque tem muita gente esperando por uma cirurgia de vesícula, uma cirurgia de hérnia, uma cirurgia renal ou um tratamento quimioterápico, os pacientes com câncer estão sendo, eles têm dificuldade de fazer seu tratamento e isso gera um aumento do risco da doença se proliferar e nós estamos tentando, nós estamos tentando construir entidades médicas, Ministério da Saúde, Conselhos Estaduais de Saúde, Conselhos Municipais de Saúde, um ambiente adequado para que nós possamos mitigar o sofrimento dessas doenças. De que maneira? Surgiu lá já uma ideia de que nós temos que, apesar de mutirão não ser a maneira mais, não ser o estado da arte da nossa profissão, mas os mutirões eles são importantes nessas ocasiões. Por exemplo, na minha especialidade, nós, em média, um paciente que precisa operar uma catarata espera dois, três anos no Sistema Único de Saúde. Então, nós temos que pegar as patologias mais comuns de cada especialidade e fazer mutirões para tentar diminuir a fila. Por exemplo, na ortopedia, nós precisamos começar a pensar em fazer mutirão de artroscopia, que são cirurgias que são feitas no modelo ambulatorial, o paciente volta logo para casa e tem um impacto muito grande na diminuição dessas demandas. Então, nós vamos selecionar as doenças que requerem tratamento e priorizar algum tipo, algum modelo de tratamento cirúrgico de cada especialidade médica para que nós possamos diminuir esse represamento que vai se manifestar ao final dessa pandemia, que isso vai entrar pelo próximo ano, porque nós temos a expectativa de termos vacinas a partir de dezembro, janeiro e essas vacinas, inicialmente, elas serão usadas para o pessoal que está na frente do enfrentamento dessa pandemia, depois nos pacientes que têm comorbidades de maior risco e assim por diante. Quer dizer, a expectativa é que só lá para o final do outro ano nós tenhamos uma segurança maior para podermos fazer tudo isso que nós temos que fazer em termos de saúde pública do nosso país. Vai ser um grande desafio e um grande debate. Perfeito. Doutor Daniela Moçalves, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco aqui no Palavra Aberta. Boa sorte, bom trabalho. Muito obrigado, Deus te abençoe, Deus abençoe a todos, muito obrigado pelo convite, fico muito honrado de participar sempre desse programa tão ilustrativo, tão informativo da Telecâmara. Perfeito. E agradeço a você também que nos acompanhou aqui pela Telecâmara, pela Rádio Câmara, pelas nossas mídias sociais da Câmara dos Deputados. Até uma próxima edição do Palavra Aberta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho